Música Ensino básico, becuci de baixo no Kameharaihun, risco da desastre natural, iha tempuda. Adjunto Diretor Escola Esperança da Pátria Fernando da Silva Hateten, da UDAUNE, Ensino básico central, terceiro ciclo, esperança da pátria, iha Ensino básico filial, lima, no Ensino filial, becuci de baixo, no Kameharaihun, macrisco da desastre natural, iha tempuda. Tamba Escola Ruané, ida iha queras motaninin, no ida iha raihun. A minha EVF não é muito clima. Agora dá o café também no nosso salão, mas a EVF Kameharaihun, ou a EVF becuci de baixo. Não é muito clima. Música E se e telahkui da, aduldi a, a wadud iha, a me amea, embaloi. Música 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 Porque quando o povo mora, o povo mora, o povo mora, a família se avalia a vida, incluindo o professor de vida. Berto da Silva, XMN.